Ah, então essa aí é a versão de Play 2 do game, beleza, já conheço. Vamos ver como que é a versão de Xbox. Mano, que diferença! E aí pessoal do canal Assoprafitas, tudo beleza? Eu sou o Guzang e bem-vindos a mais um vídeo. Ó, já vou pedindo pra vocês se inscreverem no canal clicando nesse botão vermelho aqui embaixo que é de graça e me ajuda demais. E assim você também não perde nenhum vídeo novo e aproveita também e ativa o sininho de notificação. Que você sabe como que o YouTube é de vez em quando não manda vídeo. Vocês estão ligados? Tá meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Galera, vocês estão ligados que o Play 2 fez um sucesso absurdo aqui no país? Todo mundo jogou Play 2 e foi um sucesso tão grande que acabou deixando o seu concorrente, o Xbox, o primeiro Xbox, um pouco nas sombras. Ai, rapaz. Eu lembro que eu só conheci uma pessoa quando era criança que tinha um Xbox, que era um primo meu que morava mó longe. Eu não sei porquê. Acerta a indignação. E o fato é que games multiplataformas que lançavam tanto pro Play 2 quanto pro Xbox, acabavam rodando melhor no Xbox. Até porque o hardware do videogame, os componentes, eram melhores do que o do PS2. Yeah, bitch! Então, pessoal, pensando nisso, eu separei aqui pra vocês os games em que você nota uma diferença gritante. Então, galera, sete games do PS2 que rodam muito melhor na versão de Xbox. Então, por favor, já deixa o seu like pra ajudar a compartilhar que é demais. Depois comenta um outro game que você lembra que também é assim. E vamos nessa! Thank you! E olha só, eu vou começar esse vídeo com um game do Sonic que foi muito bom. Provavelmente um dos melhores, que é o Sonic Heroes. Esse game é muito massa, né? Você pode alternar entre duas equipes. Do Sonic, do Shadow, do bem e do mal. E aí você pode controlar diversos personagens com habilidades diferentes. É bem legal. É um game muito bonito pra sua época. E se você só jogou a versão de PS2, provavelmente você não reparou em alguns detalhes. Acontece que a versão de Xbox roda muito melhor. O game é muito mais detalhista do que o do PS2. E também o que acabava deixando a versão do PS2 bem abaixo da do Xbox e a do GameCube. É uma imagem assim, digamos que um pouco borrada. E com o framerate do game, os FPS abaixo do padrão. É, se o Sonic visse a versão de PS2 do game, ia falar... Você tá devagar, hein? Too slow. Agora eu vou falar de um game que não é tão popular. Mas se você coloca a versão do Play 2 comparado com a versão do Xbox, até parece outro game, mano. Eu tô falando do Reckless the Yakuza Missions. Este game, galera, fez bastante sucesso na versão de Xbox, por causa dos seus gráficos e sua performance muito boa. Enquanto nas outras versões, o game acabou passando batido, meio falido, justamente por questões de má performance. Esse jogo, inclusive, é muito louco, né? É um game de corrida com carros da Yakuza. O bagulho fica muito louco. Só que a versão de PS2 realmente é bem mais borrada, as texturas em baixa definição. E, mais uma vez, o FPS muito abaixo do que a versão de Xbox. E olha só, seguinte, diferente desse último jogo, esse fez muito sucesso no Play 2. Eu tô falando do jogo do Matrix, o Enter the Matrix. O game é tudo que é o Matrix. Muito louco, com bala cantando, câmera lenta, sensacional. O Kung Fu, é claro, né? Só que, pessoal, a versão do Xbox acaba sendo muito melhor. Mas não é coisa mínima de textura. Esse game, por exemplo, na versão de Xbox, você rodava em 1080. E, se não me engano, até com 60 FPS. Dá uma olhada na diferença. Agora, nós vamos falar de um game que é muito doido. Porque a versão de PS2 tem alguns problemas com a renderização de sombras. Do gráfico de sombra. E acaba atrapalhando a própria gameplay. Que é o game Splinter Cell Chaos Theory. E você já imagina o porquê que a sombra atrapalhou. Porque no game você se esconde nas sombras. Olha como que era na versão de Xbox desse game. Você via muito mais nitidamente as sombras. Onde você podia se esconder. Os inimigos que estavam vindo. No PS2, o contraste não ajudava, mano. E você, às vezes, nem via as sombras. E vamos para um jogo que é extremamente surpreendente. E é um baita jogão da Rockstar. O The Warriors. Esses jogos estão ligados que ele é muito legal. Uma porradaria de rua. Com os gráficos 3D bem diferentes. Vários tipos de interações com os inimigos e com o cenário. Muito louco. E a versão de Xbox deixou a versão do PS2 no chinelo. Acaba que as texturas da versão de PS2 são meio borradas. E, às vezes, até pior do que a versão de PSP desse game. As sombras dinâmicas. O gráfico de sombras dinâmicas só tem na versão de Xbox. Além de contar também com a alta definição das texturas por nativo do videogame. Oh, vocês estão ligados? O game Crash Nitro Kart. Muita gente, quando pensa nesse jogo, já acha que a melhor versão é a de Play 2. Porque, pô, Sony Crash tem que ser melhor. Não, né? Claro que não. Errou. Errou feio. Errou feio. Errou rude. O jogo não só roda melhor na versão de Xbox, como roda em alta definição e não engasga. Não é bizarro você pensar que o mascote da Sony roda melhor no console da Microsoft do que deles mesmo, é insano. E eu vou encerrar esse vídeo com chave de ouro com um dos games que eu mais gosto até hoje. Eu tô falando, galera, de GTA. Mas, dessa vez, especificamente do GTA Vice City. Que eu acredito que a maioria das pessoas que está vendo esse vídeo jogou a versão de PS2 ou a versão de PC. Mas, galera, adivinha? Mais uma vez, a versão de Xbox acabou sendo bem superior à versão de PlayStation 2. As texturas do game realmente são mais nítidas. E é interessante que você vê mesmo a diferença nos filminhos. No PS2, os dedos dos personagens, eles são colados, tá ligado? Tipo, aquelas pazinhas. Já na versão de Xbox, você consegue ver os dedos separados. E esse é um exemplo muito bom, que já explica muita coisa. Sem contar também outros fatores gráficos, como o carregamento do cenário e o serrilhado, né? Que na versão de PS2 é muito mais presente. E aí, galera, curtiram o vídeo? Espero de coração que sim. Não esquece do like pra ajudar e comenta, beleza? Se você lembra também de outros games que rodam muito melhor na versão de Xbox. As minhas redes sociais, o meu Facebook, o Instagram, o Twitter. Inclusive, eu faço live no Face quase todos os dias. Tá tudo na descrição, pessoal. Então, me segue lá. Um grande abraço do Guzang. E falou, meus queridos. Até a próxima. E muito obrigado pela sua audiência.